Tu gosta do cordão que tá na moda? Gosta da R1 porque a arrancada é foda Quer gozar de crédito e de Ford Fuso? Final do rolê, se é que esse é o resumo Mestre da oitinha da putaria, tu gostou só não vai se apegar Tá ligada na lastra, não faz cena, tu vai me dar quando eu te ligar Perfume é algo bom, zeló de um gringo, uma garrafa é pouco, traz mais cinco Cachorrada formada, mais bela bandida, quero ver, não vinde, é que a firma patrocina Ela infecta do bonde, vem, nós se excita, grita os meninos, tão roubando as cena Os cachorro iludiu o coração das bandidas, chamado por elas, garoto, problema Sabe qual é o lema dos mais mais? Gozar, ser feliz, gastar dinheiro, viver no estelou cachorro De cordão no pescoço, o Ferrari dos novembro, esses são os meninos do tomo O tipo da firma é o cifrão, o cheiro do verde está no ar Quem é da terra dos mais mais? Tem como obrigação forgar Gozar, ser feliz, gastar dinheiro, viver no estelou cachorro De cordão no pescoço, o Ferrari dos novembro, esses são os meninos do tomo O tipo da firma é o cifrão, o cheiro do verde está no ar Quem é da terra dos mais mais? Tem como obrigação forgar Tu gosta do cordão que tá na moda? Gosta da R1 porque arrancada é foda Quer gozar de clare, de forte, fuso, o final do rolê segue, esse é o resumo Mestre da roginha da putaria, tu gostou só não vai se apegar Tá ligada na lastra, não faz cena, tu vai me dar quando eu te ligar Perfume é algo bozelo de um gringo, uma garrafa é pouco, traz mais cinco Cachorrada formada, as mais bela bandida, quero ver, não vim afirmar, patrocina Ela infecta do bonde, vê nós se excita, grita os meninos, tão roubando as cenas Cachorro iludiu o coração das bandidas, chamado por elas, garoto problema Sabe por quê? Gozar, ser feliz, gastar dinheiro, viver no estelou cachorro De cordão no pescoço, o Ferrari dos novembro, esses são os meninos do tomo O logotipo da firma é o cifrão, o cheiro do verde está no ar Quem é da terra dos mais mais? Tem como obrigação forgar Obrigado